Muita disposição e agilidade na quadra. Passes rápidos para marcar gols no handball. A animação é o que não falta para essa galera. Aqui as diferenças são deixadas de lado. Aposto que você nem percebeu que eles são surdos. Nesta escola, todos os alunos são deficientes auditivos. Algo que não impede em nada a evolução nos estudos. O trabalho da vida iniciada há duas décadas no município vem mudando a rotina e a convivência de jovens e crianças. Durante esses anos, nós passamos por várias etapas. Nós tínhamos só até, antigamente, a quarta série. Depois a gente colocou até oitava, hoje, o nono ano do ensino fundamental. E a gente percebe a necessidade deste processo educacional diferenciado. Onde os surdos estão juntos com seus pais. É uma escola bilíngue, onde é respeitada a língua de sinais. E eu acho que, para a gente, no dia a dia, vê a evolução dos meninos. Aqui, todo o ensino e acompanhamento é oferecido de forma gratuita. Os alunos permanecem na escola até o fim do ensino fundamental. Aprendem com todas as características de uma pessoa ouvinte mesmo. Tem algumas crianças que realmente têm uma dificuldade, que exige mais um tempo maior para a aprendizagem. Tem os alunos que a gente, infelizmente, recebe já mais tarde, com uma idade mais avançada e não têm conhecimento da língua. Então, esses precisam primeiro conhecer a língua, aprender a língua de sinais, para depois começar todo o trabalho da parte pedagógica. A Escola Vida vem oferecendo ensino, atendimento pedagógico, psicológico e fonoaudiológico há 35 anos. O que eu posso dizer é que, de 12 anos para cá, o ensino avançou em qualidade e a aprendizagem dos alunos realmente se modificou. Isso se deu a partir da Libras, quando a comunicação se tornou realmente efetiva, onde os professores e todas as pessoas da escola puderam se organizar, puderam aprender, puderam ter formação continuada para esse atendimento. Uma tarde junto desses alunos traz a certeza de que, para se comunicar, é preciso muito mais do que a voz e a audição. O olhar, os gestos, o toque, tudo isso transforma os demais sentidos em algo muito pequeno, perto das conquistas que superam as limitações. A Escola Vida, ela respeita a cultura surda e nós temos professores, a importância de ter professores bons, capacitados em língua de sinais. E nós aqui aprendemos a língua 2 como língua portuguesa escrita. Daí a importância de respeitar a nossa língua. Nós aprendemos a escrever na língua portuguesa, mas a língua de sinais não é nenhum. A Escola Vida nos dá uma base para desenvolvermos cada vez mais, da 1º ao 9º ano. E isso favorece com que nós tenhamos um 2º grau aproveitoso e ainda assim nos formarmos até a faculdade. Por isso aqui dá a importância do surda e principalmente pela identidade surda que a escola traz. Aqui na Escola Vida, é muito importante porque aqui nós aprendemos a nossa língua, que é a língua brasileira de sinais. E também pelo contato entre surdos e surdos que nós temos aqui na escola. E ainda porque nós precisamos e lutamos pela escola bilíngue. E isso é muito importante porque isso faz com que o surdo se desenvolva. A Escola Vida é uma escola bilíngue. É uma escola onde tem favorecido o surdo a se desenvolver cada vez mais. E os outros surdos também precisam se desenvolver.